Agora temos um chamado do Rio Você, Rodrigo Viga. Nove pessoas que furaram a fila da vacinação contra a Covid-19 em um hospital de referência aqui na cidade. Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro, foram indiciadas pela polícia fluminense. Essas nove pessoas foram indiciadas por falsidade ideológica e infração de medida sanitária. Foram vários tipos de fraudes e esquemas montados dentro do hospital público. Miguel Couto, do bairro da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, para furar a fila na campanha de imunização contra a Covid-19. Teve ex-funcionário do hospital que apresentou o crachá antigo e conseguiu ser imunizado. Teve funcionário terceirizado de um outro hospital que foi até o Miguel Couto, apresentou a sua documentação e conseguiu ser vacinado. Houve ainda um caso, segundo a fonte da polícia do Rio de Janeiro, em que um morador das redondezas do hospital falsificou um crachá e conseguiu tomar a vacina contra a Covid-19. A lista inicial de suspeitos tinha nada mais, nada menos do que 200 nomes. A polícia começou a cruzar dados e informações e chegou a essa lista final de nove pessoas. No entanto, suspeita que há outros envolvidos no esquema de fura-fila no hospital Miguel Couto. O inquérito da polícia do Fluminense já seguiu para o Ministério Público, que vai dar andamento a apurações e denúncias. do Rio, Rodrigo Fioca.